Pra que eu vou cultivar uma tristeza Se a vida é uma riqueza em minhas mãos Quero ser bem feliz e assim Amando de verdade até o fim O amor me traz forte emoção É doce demais a nossa união Pois o coração sabe o que faz Todo meu desejo é viver em paz Amar é se dar sem temer Procurar entender e evitar discutir Não custa nada sorrir E sei lá qual um beijo Se entregar ao desejo De um amor que é tão lindo Que é sempre bem-vindo Fluído em alto astral Pra que eu vou cultivar uma tristeza Se a vida é uma riqueza em minhas mãos Quero ser bem feliz e assim Amando de verdade até o fim O amor me traz forte emoção É doce demais a nossa união Pois o coração sabe o que faz Todo meu desejo é viver em paz Amar é se dar sem temer Procurar entender e evitar discutir Não custa nada sorrir Não custa nada sorrir E sei lá qual um beijo Se entregar ao desejo De um amor que é tão lindo Que é sempre bem-vindo Fluído em alto astral É uma flor se abrindo Como um toque de urinal Como um toque de urinal Como um toque de urinal